Lá estou eu em uma das minhas conversas com o Du e de repente ele solta bem assim, Marília, precisamos gravar essa dica urgentemente, porque assim como eu, as pessoas devem estar utilizando o Pix dessa forma, dando CPF, número de telefone, e-mail, essas informações pessoais. E isso não precisa, eu vou te ensinar como é que você deve fazer o Pix de forma segura. Eu sou Marília Guimarães e você está no TN do iPhone, vamos lá? Como você está vendo, passar informações pessoais como o seu número, o seu e-mail, o seu CPF, são coisas que cada vez mais você deve cuidar, zelar com muito carinho, porque é através dessas informações que pessoas com uma má intenção conseguem fazer certas artimanhas e assim pegar o seu WhatsApp ou então ter acesso a uma determinada conta bancária, tudo vai começando através desses números. Então o Pix é uma forma de você, quando vai pedir para alguém fazer um Pix para você, porque hoje o que mais se utiliza, vamos dizer que é o Pix pela sua facilidade, as pessoas acabam passando essa chave que é a mais fácil. É o seu número, o seu e-mail, o seu CPF, e você não precisa, para receber um Pix, você não precisa passar essas informações para pessoas que não são próximas, não são de sua confiança. Então, o que é que você vai fazer para alguém fazer um Pix para você? Você vai utilizar a chave aleatória, porque assim como as outras opções, o banco também te dá essa chave aleatória. E como é que você tem acesso a essa chave aleatória? Que como o próprio nome diz, é uma chave aleatória, não vai ter vínculo nenhum com o seu e-mail, CPF, nada, somente vai ser um outro número aleatório para que as pessoas façam um Pix para você. Então, você vai abrir o seu aplicativo do banco que você está utilizando através dele, o Pix, vamos abrir aqui, e a depender do banco, o caminho vai ser um pouco diferente, mas só é você ir na parte do Pix que tudo fica igual. Então, vou abrir aqui o meu, e logo nessa tela, você vai ver que existem determinadas informações. E a que eu quero que você procure é a tal de minhas chaves. E quando você fizer isso, todas as suas chaves serão apresentadas para você. Aqui você ativou. E no caso, se você não tiver nessa sua relação a chave aleatória, como está aqui aparecendo a minha, você vai tocar na opção que vai ter para você de cadastrar uma nova chave. E assim, você vai ter a opção da chave aleatória. Depois disso, esse número vai aparecer para você. E sempre que você precisar receber um Pix, ao invés para pessoas que você não tem uma determinada aproximação. Vão fazer um Pix para você? Você vai passar o seu número? Você vai passar o seu e-mail? Você vai passar o seu CPF? De forma alguma. Você vai proteger essas informações e vai passar a chave aleatória que vai funcionar da mesma forma. E eu já sei, você sabe que eu gosto de facilitar a vida para você. Marília, esse número é muito complicado. Nossa, eu vou ter que gravar isso. Toda hora eu vou ter que abrir o aplicativo bancário para copiar e mandar para a pessoa. Não! Você vai fazer junto comigo agora o quê? Você vai copiar e criar um atalho lá no seu teclado. Veja só. Vamos copiar essa chave aleatória. E com a chave copiada, você vai abrir os ajustes do seu iPhone e vai deslizar para baixo até encontrar a opção geral. Dentro de geral, vai tocar em teclado e aqui em substituição de texto, onde está o pulo do gato, você vai criar um atalho para que quando você digitar isso no seu teclado, quem é que vai aparecer? A chave aleatória que você acabou de copiar. Então, toque no símbolo de mais que está no canto superior direito e aqui você vai colocar qual é a frase. No caso, a sua chave aleatória do Pix. Então, eu vou tocar e vou colar. E no meu caso, para eu chamar essa chave aleatória, eu vou colocar PP Pix. Então, vou tocar no canto superior direito em salvar e toda vez que eu digitar PP Pix, olha o que vai acontecer. Criei uma nota nova e vou colocar PP Pix. Olha o que vai acontecer. A minha chave aleatória. Então, não perca mais tempo e aproveite agora mesmo para criar a sua chave aleatória do Pix e já criar o atalho de teclado, para não ficar toda hora copiando, colando, copiando, colando. Você não vai perder esse tempo. Compartilhe essa dica com seus amigos e familiares, porque como você viu, é mais uma dica super importante que todo mundo deve saber. Por hoje é só e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí